Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos começar mais uma minissérie neste canal. Geralmente ao longo do ano nós temos três minisséries, uma lá no comecinho do ano, depois uma ali por maio e agora a última, que vai pegar aqui setembro até outubro da nossa minissérie e depois entram já os vídeos do fim do ano e aí o nosso ano já praticamente acabou, gente, eu não estou acreditando nisso. Mas o que importa é que dessa vez eu resolvi fazer uma minissérie um pouquinho diferente. Às vezes a gente faz uma minissérie onde a gente faz um bolo decorado do começo ao fim e aí também tem uma minissérie onde a gente faz uma modelagem do início ao fim e aí eu faço uma modelagem grande com vários detalhes. Dessa vez eu resolvi fazer uma minissérie de modelagem que a gente ainda não teve esse ano só que em vez da gente fazer uma modelagem do início ao fim, ao longo de seis episódios a gente vai fazer uma modelagem por episódio. O tema dessa nossa minissérie é Disney. Então a cada episódio a gente vai fazer uma modelagem de um personagem, um bonequinho, uma princesa, enfim alguém relacionado do universo Disney. Mas por que Disney, Gabriel? Primeiro porque eu gosto muito e segundo porque tem muita técnica pra gente explorar dentro do universo. A gente tem personagens de animais, a gente tem personagens fantasiosos, a gente tem personagens humanos, a gente tem personagens mais velhos, mais novos, homens, mulheres. Então eu pensei por que não em cada episódio da nossa minissérie a gente fazer um rostinho, um personagem, um bonequinho do universo Disney pra gente poder explorar as diversas técnicas de modelagem que a gente pode utilizar em cada tipo de modelagem. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo e ao longo de todos os próximos dessa minissérie. Eu espero que vocês gostem e vamos para a primeira modelagem dessa minissérie. Pra gente começar essa modelagem, vou começar aqui com a pasta que a gente vai modelar a cabecinha da princesa. E pra isso a gente precisa já estar com a cor da pasta correta. Pra fazer essa cor da pele da Elsa, a pele dela é bem clarinha e bem rosada. Então a gente vai pegar uma pasta branca e tingir com uma gotinha de nada de rosa e um pouquinho só de laranja, só pra dar uma tonalizada. Essa pasta você pode colocar um pouquinho de CMC pra ajudar na secagem, caso você queira. E a gente vai começar achatando uma bolinha pra que a superfície fique plana, pra gente poder trabalhar aqui o rosto. E aí com os meus dedões eu vou começar a formar a cavidade dos olhos da Elsa. Pressionando levemente o centro e trazendo pras laterais, isso vai fazer com que a cavidade dos olhos comece a se formar e a gente comece a enxergar melhor ali a região da testa, dos olhos, das bochechas. A gente pode pressionar aqui levemente a parte de cima da cabeça pra achatar a testa e levar lá pra trás, não ficar com a testa tão protuberante. E a gente já também tem que se preocupar nesse momento com a distância entre um olho e outro. Aqui cada personagem tem uma característica diferente e a Elsa tem uma distância entre um olho e outro bastante grande, então isso é importante você prestar atenção na hora de você fazer essa cavidade. Aqui embaixo a gente vai pressionar levemente pra formar a região da boca e já dá levemente o formato da boca que a gente vai querer. Aqui ela vai estar com um sorriso um pouquinho tímido, então a marcação da boca é praticamente reta. E agora a próxima etapa do nosso rosto é fazer o nariz. Então eu vou pegar uma pasta da mesma cor do rosto e a gente vai pegar uma bolinha pequena pra poder colar ali e incorporar na cabeça do personagem. O nariz da Elsa é pequenininho ali próximo à boca e ele não tem uma continuidade tão alta como a de um nariz humano comum. Então ele é uma bolinha que faz uma curva e já cai direto na altura do rosto sem grandes protuberâncias ali entre um olho e outro. Então a gente pega uma bolinha pequena, passa um pouquinho de cola e aí com essa estequinha com ponta de borracha, pode ser uma outra esteca caso você não tenha, que essa realmente é muito boa. A gente vai incorporar uma pasta na outra ali pra sumir com as emendas e parecer que esse nariz já fazia parte desse rosto. Então você pode molhar um pouquinho essa região com a água ou passar um pouquinho de gordura vegetal e aí aos poucos você vai incorporando uma peça na outra e o nariz vai ganhando forma também. Aqui olhando de lado você consegue ver o que eu quis dizer, né? O nariz ele é bem pequenininho e ele já logo cai na altura do rosto. Aí agora a gente vai fazer as narinas. Faz dois leves furinhos, um de cada lado. Isso já vai ajudar também a dar acabamento aqui na parte de baixo do nariz. Lembrando que esse furo tem que ser feito de baixo pra cima e não pra dentro do rosto, né? Então você viu como eu coloquei a esteca assim de baixo e espetando dentro do nariz, subindo ali pra fazer um leve furinho. Com essa esteca a gente já pode marcar levemente aqui a região entre a boca e o nariz. E isso tem uma leve decidinha aqui, tá vendo? E aí a gente já forma um vinco que vai ser o lábio superior dela. Então a gente abaixa levemente essa região embaixo do nariz e isso já levanta automaticamente ali um primeiro lábio superior. E aí com essa esteca a gente já dá um leve formato ali por baixo de uma boca que vai estar sorrindo. O lábio inferior a gente vai adicionar depois com um pedacinho de pasta embaixo que a gente também vai colar e incorporar. O importante aqui é você abaixar essa região que vem logo abaixo do nariz, subir um pouquinho essa região que vai ser o lábio e aí com essa esteca a gente vai dando o formatinho aqui, essa parte de baixo do lábio superior. A gente pressionou levemente pra criar uma cavidade, já levantou os cantos pra aparecer um sorriso e agora a gente vai adicionar um outro pedacinho de pasta da mesma cor da pele e vai fazer o lábio inferior. Então uma bolinha, a gente abre uma cobrinha fininha, não precisa ser tão comprida porque a boca dela é bem estreitinha, então vou cortar aqui os excessos e a gente vai colar, adicionar essa peça ali embaixo do primeiro lábio ali, passar um pouquinho de gel ou água, cola essa peça ali e aí com a esteca a gente vai moldar, modelar isso direitinho. Tá? Agora não fica tão visível, mas a gente vai pintar esse lábio dela e aí vai dar o efeito que a gente quer, tá vendo? O lábiozinho inferior ali, essa estequinha ela é ótima porque ela tem uma face reta que a gente consegue acertar, por exemplo, esses cantos de boca, o meio entre um lábio e o outro e você pode reparar agora que essa peça tá bem gordinha aqui embaixo, então a gente vai recortar esses excessos com o estilete pra dar forma ao rosto do personagem. Isso é uma coisa que você sempre pode fazer depois que você termina de modelar o rosto e colocar nariz, colocar boca e aí você percebe se ele tá com uma papada muito grande, se tá com o formato correto e aí você pode recortar esse excesso de pasta e aí então com os dedos você pode alisar pra tirar a marca do corte da pasta americana. Quando você faz o corte ela fica reta, fica marcada, então com o dedo você consegue retirar. Como o personagem da Elsa tem um rosto com um formato bastante peculiar, ela tem uma boca bem pequena, os olhos bem grandes, a gente tem que ir acertando isso, então recortei essa parte de baixo pra ela não ficar muito gordinha, ajeitei ali a região dos olhos pra aumentar um pouquinho a região da bochecha aqui dela e aí a gente consegue acertar o formato do rosto antes da gente começar a fazer os detalhes que já não mais tem a ver com a fisionomia do rosto e sim com a aplicação do olho, pupila, sobrancelha e tudo mais. Então ao longo da modelagem você sempre pode ir mexendo nesses detalhes do rosto, tamanho da testa, cavidade do olho, pra você ir acertando sempre de acordo com a referência original do personagem. Agora a gente vai começar a fazer os olhos, então com um pedacinho de pasta branca a gente vai fazer duas bolinhas de pasta com tamanhos bem semelhantes, porque cada uma dessas bolinhas vai ser o olho da nossa personagem. Como aqui na modelagem às vezes eu pulo as etapas repetidas, eu não mostro fazendo os dois olhos, mas é importante falar isso pra você, sempre já faça as duas bolinhas do olho antes de você começar a fazer o olho, pra você ter certeza que eles vão ficar de tamanho parecido. Então a gente vai passar um pouquinho de gel ou água aqui na região do olho, tira bem o excesso, é bem pouquinho a água e a gente vai colar essa primeira bolinha com o formato como se fosse uma coxinha, tá vendo? E aí a gente com o dedo vai pressionando essa pasta pra que ela vá achatando. Aumentando de tamanho e ficando lisa sem relevo. O importante é que o olho tenha esse formato alongado, levemente pontudinho na parte de dentro, tá? Que fica voltada ali pro nariz. E aí com uma estequinha, uma faquinha de plástico, você vai achatar a parte de baixo do olho, deixar mais retinha a parte de baixo e a parte de cima, assim, fica arredondada com essa pontinha no canto do olho. Então você vai fazer isso dos dois lados, achata a parte de baixo, deixa mais retinha, a parte de cima mais arredondada e a pontinha virada pra dentro. E você faz a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai fazer a pupila, a cor do olho do nosso personagem, que é azul. Então eu vou pegar aqui uma pasta azul, um pedacinho pequeno, e a gente também vai fazer duas bolinhas, um pra cada olho, tá? Essa bolinha, ela vai ser aplicada redondinha mesmo, não vai ter um formato diferente com a parte branca, e a gente vai aplicar elas voltadas mais pra cima do que pra baixo. Então a gente vai colar essa bolinha de forma que ela encoste na parte de cima do olho e deixe sobrando parte branca embaixo, tá? Isso é uma obrigatoriedade? Não, é algo que você vai definir na hora de definir pra onde o seu personagem tá olhando, tá? Aqui eu vou fazer nessa posição. O importante é você sempre seguir a posição pros dois olhos no mesmo lugar, pra não parecer que o personagem tá vesgo, a não ser que seja um personagem vesgo mesmo, aí você pode deixar em posições diferentes. Então aqui eu coloquei ele virado um pouquinho pra cima, deixando parte branca sobrando embaixo. Faz isso dos dois lados, espalha bem a pasta pra ela não ficar com muito relevo e ficar maiorzinha e as duas do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma pasta preta. Essa bolinha preta vai ser menor, porque ela tem que caber lá dentro do azul e ela vai ser colada também no centro da bolinha azul, uma em cada lado. Passa uma gotinha de nada, de água ou de gel e a gente faz a colagem dessa pupilazinha preta. Depois de colocar as pupilas e aproveitando que a gente tá mexendo com pasta preta, vamos fazer agora o contorno dos olhos da Elsa. E a gente vai fazer um contorno em preto, um delineado preto, porque ela tem uma maquiagem bastante presente. Então com um pedaço de pasta preta eu vou abrir uma cobrinha bem fininha com um dos lados bem afinados. A gente vai passar um pouquinho de água em volta do olho dela e aí a gente vai aplicar essa cobrinha ao redor do olho. Começando com a parte mais fininha ali perto do nariz e dando a volta no olho todo, a parte um pouquinho mais grossa fica no final do olho. A gente vai cortar esse excesso, ela não tem um delineado de gatinho, né? O delineado acaba onde acaba o olho, a gente vai cortar esse excesso. E na parte de baixo a gente vai colocar uma tirinha mais fininha ainda, em preto também, só que só vai pegar do meio pro canto do olho. Então vou afinar aqui um outro pedaço de pasta, só um pedacinho bem pequeno e de preferência mais fino. Essas etapas são importantes pra dar característica do personagem, mas eles têm que ser feitos com muito cuidado, com muita atenção e com uma fineza bastante grande pra que não fique feio, tá? Se ficar muito grosso esse acabamento, não vai ficar bonito o resultado final. E aí ó, esse pedacinho pega só da metade pra trás do olho e o contorno tá pronto. A gente vai fazer a mesma coisa no outro lado que já tá pronto e agora a gente vai fazer o brilho no olho já com a mão limpa da pasta preta, vou pegar um pedacinho de nada de pasta branca, uma bolinha pequena e a gente vai colar aquele brilhinho no olho, que faz toda a diferença, né? Dá um acabamento legal. Lembrando que eles também têm que estar sempre voltados pra mesma direção. Você escolhe onde vai ser o brilho no olho e cola os dois voltados pra mesma direção. Tá? E aí ó, olha como você colocando esse brilho no olho já dá uma diferença legal aí no acabamento, tá? A maquiagem da Elsa ainda tem cílios, ainda tem uma sombra, mas isso a gente vai fazer na última etapa da nossa modelagem que é a pintura. Então agora que a gente já finalizou o que a gente tinha pra fazer no olho, a gente vai fazer a sobrancelha da Elsa, tá? Que também é o mesmo esquema que a gente fez o delineado preto, abrindo tirinhas, só que com uma pasta numa tonalidade loira escuro, que é o tom da sobrancelha dela. Então a gente vai abrir um pedacinho dessa pasta na palma da mão, lembrando em deixar um lado mais afinado e um outro mais grossinho pra fazer a sobrancelha. A sobrancelha vai ser um pouquinho mais grossa que o delineado do olho, mas não tão grossa assim, tá? Cortei o excesso ali e agora a gente vai passar água na região onde a gente vai colar essa sobrancelha, mais ou menos ali no formato que a gente quer. Vamos pegar essa peça, aplicar ali no local, deixando a parte mais grossa pra dentro e a parte mais fina pra fora e aí a gente vai com estequinho e com o dedo ajeitando a posição da sobrancelha que a gente quer. Importante dizer que a sobrancelha é o que vai ajudar a dar expressão pro rosto do seu personagem. Então se você quer que ele fique mais triste, a posição da sobrancelha vai te dar isso. Se você quer que ele fique mais assustado, a posição da sobrancelha vai te dar isso. Desconfiado, feliz, bravo, a sobrancelha vai ajudar muito nisso. Então a posição da sobrancelha é opcional dependendo da expressão que você quer que seu personagem esteja naquele momento. Então você pode escolher. Aqui a gente vai fazer o mais neutro possível. Ela tá levemente esboçando um sorriso, aquele olhar de Elsa que é feliz porém levemente desconfiado. Então a sobrancelha não tem grandes diferenças de posição e uma vai tá começando um pouquinho mais alta, uma dobradinha no fundo e a outra vai estar um pouquinho mais fechada pra dentro com aquela levantadinha assim que a gente tá colocando agora e aquela dobradinha no final também. Não tem segredo, isso você pode também escolher o formato que você quer. Agora a gente vai fazer a orelha da Elsa. Então pra isso a gente vai utilizar também a pasta da mesma cor que a gente utilizou pra fazer a cabeça. Então pra fazer a orelha a gente vai fazer uma coxinha, vai pressionar um dos lados dela, deixar um lado mais fino, um lado mais gordinho e a gente vai colar isso na lateral da cabeça entre o olho e a boca lá no fundo da cabeça, tá? Não é pertinho do olho não, é ali no último lugar que der. Passamos um pouquinho de água, um pouquinho de cola, a gente gruda essa peça e aí com aquela estequinha com ponta de borracha eu vou incorporar uma peça na outra. Pode passar um pouquinho de água ou um pouquinho de gordura e aí com essa esteca a gente incorpora pra parecer que é uma peça única. E aí com as costas da minha esteca eu vou fazer as cavidades. Então com movimentos arredondados eu vou fazer uma cavidade dentro da orelha, descendo de cima pra baixo e deixando um leve calumbinho ali no meio pra dar essa impressão das nuances e movimentos que a orelha tem. Basicamente pra fazer a orelha da Elsa é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente faz a orelha porque ela parece um pouquinho, mas o cabelo cobre um pouco, então a gente não vai se preocupar em grandes detalhes nessa parte da orelha. Agora pro pescoço, tô utilizando uma pasta da mesma cor da cabeça, a gente abriu uma coxinha compridinha e aí agora eu achatei a parte de baixo da coxinha, tô dando forma ali pro pescoço e pro colo. Tudo isso só pra dar um acabamento no nosso personagem e a gente poder acomodar a trança do cabelo dela bonitinho ali sobre o pescoço e aqui o colo. Então é um detalhe que a gente tá fazendo aqui pra compor a nossa modelagem, mas o que importa hoje é o rostinho dela. Então vocês viram que a gente fez uma coxinha, eu achatei a parte de baixo, curtei a extremidade ali que vai ser o pescoço pra caber ali embaixo da cabeça dela e fiz duas leves marcações ali no ombro pra dar aquela saboneteirinha bonitinha ali do ossinho do personagem. E a gente vai colocar aqui embaixo da cabeça da Elsa, tá? Se fosse uma modelagem 3D em pé bonitinha, a gente faria do mesmo jeito essa parte da modelagem, tá? Tudo aqui é feito deitado pra justamente você conseguir ver melhor cada detalhe sem ter fundo atrapalhando, sem a posição não estar ideal de acordo com a câmera. Então deitadinho assim bonitinho fica mais fácil da gente mostrar pra você como é que faz cada etapa. E agora a gente vai pro cabelo. E pra fazer o cabelo a gente tá utilizando uma pasta amarelo bem clarinho com um toque de marrom que é pra fazer o cabelo loiro. E pra fazer esse cabelo da Elsa a gente vai abrir várias cobrinhas, umas maiores, umas menores, todas elas com um lado mais gordinho e uma ponta mais fininha. E aí utilizando essa esteca com essas ranhuras, a gente vai passar essa esteca em cada cobrinha dessa pra dar esse efeito de fios de cabelo, tá? Então primeiro você faz várias cobrinhas maiores, mais gordinhas, mais fininhas. Depois você passa essa esteca em todas essas mechas de cabelo, digamos assim, pra dar esse efeito de fio. Caso você não tenha essa esteca, você pode fazer com a esteca de faquinha e aí vai arriscando aos poucos e aí depois de fazer isso em todas as mechinhas de cabelo, a gente vai aplicar na cabeça, tá? Quanto de mechinha de cabelo? Vai depender muito, tá? Aqui eu fiz várias e já deixei pré-pronto pra eu ir montando na hora de fazer a decoração do cabelo. Se eu perceber que vai faltar, eu faço mais. Se eu perceber que tem demais, eu amasso a pasta e guardo de novo, tá? Não tem uma quantidade exata aí, tudo vai depender muito da quantidade de cabelo que se for usar na hora da montagem. Na hora de aplicar, a gente vai passar um pouquinho de água ou gel de brilho ou cola de CMC na cabeça, na parte superior, nas laterais e é bem pouquinho. Eu passo e tiro o excesso com o dedo pra não ficar deslizando. E aí eu vou começar a montar as mechas de cabelo na cabeça de acordo com o quê? Com a referência. Então, eu vou olhar o penteado do personagem e vou reproduzir isso na minha peça. Então, a posição que aquela mecha vai ficar, pra qual lado o cabelo tá caindo, tudo isso não tem uma regra específica, porque depende de cada personagem que a gente tá modelando. Nesse caso da Elsa, eu tô olhando a referência que eu tô utilizando do personagem e tô montando as mechas de cabelo desse jeito. Como o cabelo da Elsa tem uns gomos e umas mechas de cabelo muito bem definidos, jogado pra um determinado lado da cabeça, essa é a melhor maneira da gente reproduzir o cabelo dela fazendo essas várias mechas em formatos alongados. E aí, a gente vai colando, sobrepondo isso pra dar o efeito que a gente quer. Lembrando que eu tô fazendo aqui agora, apertando e dando a impressão de que esse cabelo realmente sai da cabeça dela. Ali com a estequinha eu vou e reforço essa marcação de fios, dou continuidade ao longo da peça. Isso tudo a gente vai... São detalhes que a gente vai fazendo na hora da montagem também, pra dar mais veracidade à peça e deixar com um acabamento melhor também. A gente vai fazer aqui, pra dar mais veracidade. Vamos lá. 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 na câmera é até difícil da gente captar isso, mas é um detalhe que traz uma riqueza de detalhes maior e aí aproveitando essa tinta que está bem diluída, esse marrom bem diluído em álcool eu vou pintar alguns pontos do cabelo, esses pontos que, por exemplo, da trança que entram um no outro essas linhas de divisão do cabelo, para dar um efeito de sombreamento e nuance de tom no cabelo isso traz mais para frente, traz mais vida para essas divisões, para essas marcações do cabelo e para a profundidade também então essa tinta marrom, corante marrom claro diluído em álcool de cereais, bastante diluído vai fazer a gente trazer essa tonalidade de sombreamento no cabelo e assadas bem sutis no rosto da Elsa e aí 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 e agora o último detalhe da nossa modelagem é a pintura dos cílios em preto, então estou fazendo aqui com corante em gel preto, você poderia fazer com corante em pó também diluído em álcool e a gente vai fazer os cílios da Elsa que vão finalizar e dar acabamento para essa modelagem então os cílios vão da metade do olho para trás e vão aumentando de tamanho de acordo com a chegada deles no cantinho do olho então eles são mais curtinhos ali no meio do olho, mais compridinhos ali no canto do olho e na parte de baixo do olho ela também tem pequenos cílios, mas são pequenos assim, são pequenas gotinhas, não são cílios alongados como da parte de cima e isso vai dar o acabamento e a finalização, o toque final da nossa modelagem, não é a diferença de um olho para o outro já dá uma crescida ali, um destaque bem forte que é um detalhe que faz a diferença aí e está no personagem, lembrando sempre de você seguir a referência original daquilo que você está representando no açúcar e agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado e a gente vai finalizar a modelagem da Elsa mais uma modelagem para a gente aprender as técnicas necessárias para você poder modelar rostinhos e personagens como este aqui, mas você pode utilizar as mesmas técnicas para fazer a modelagem que você quiser se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui no YouTube a gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio dia mas você pode me acompanhar também através dessas redes sociais que estão aqui embaixo na tela onde eu posto mais conteúdos de confeitaria durante toda a semana aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar no grupo do Telegram esse grupo do Telegram é onde eu posto mais dicas, técnicas, receitas e muito mais as medidas dos preparos que eu faço aqui no YouTube, as medidas dos preparos que a gente faz nas lives lá do Instagram, novidades de cursos, vídeos, aulas, enfim, tudo mais é postado lá enquete para saber o que vocês querem ver aqui no YouTube, nas lives lá do Instagram muita coisa acontece por lá, então se você quer estar por dentro de tudo é só clicar no link entrar, é de graça, aí você consegue baixar tudo que tem por lá e ainda por cima participar de tudo que acontece a gente se vê no próximo vídeo um beijo para todo mundo e até lá o 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